Sua repórter, por uma noite, por um dia, vai entrevistar agora uma das maiores compositoras do Brasil. Ela tem 2.148 músicas gravadas, só com os maiores artistas desse país. É um prazer receber você, Fátima Leão. Oi, Lília. Boa noite. Boa noite, Amaury. Prazer enorme estar com vocês aqui. E eu quero dizer o seguinte, que é uma honra muito grande poder ser entrevistada pela Rainha da Noite Brasileira. Obrigada, Lília. Obrigada a você, Fátima. Sabe o que eu queria mesmo, de fato? Mostrar pra esse público maravilhoso que está aqui no Bar do Nelson as suas composições. Mostrar quem é Fátima Leão. Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Fátima, me diga uma coisa. Pra quem você compôs e quanto tempo você está nessa longa estrada da vida? Olha, Lília, tem muito tempo, porque desde 1986, quando eu comecei gravando a primeira música, Mato Grosso e Matias, gravei com Chico Rei Paraná, Eduardo Costa, Jean Giovanni, Gustavo Lima, Jorge Matheus, Bruno e Marrone. Então eu vou te dizer uma coisa, é um trabalho assim, que Deus tem me abençoado tanto. E eu quero gravar ainda com quem não gravou música minha, é claro. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Oh Fátima, me fala dos prêmios que você recebeu Quantos prêmios, quantas homenagens Fátima Leão recebeu? Olha, eu vou te dizer uma coisa, pra mim, eu já recebi prêmio Sharp Eu já recebi o prêmio de Jorge, o Canário de Ouro, eu já recebi vários prêmios Mas ainda, eu agradeço, sabe, esse reconhecimento, esse carinho Mas o maior prêmio que eu tenho na minha vida é o carinho, é o amor do público brasileiro Eu acho que prêmio assim, a gente tem que ser muito abençoado pra receber E esse eu tenho, graças a Deus Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contos de fadas com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado